Vamos continuar então com a nossa conversa sobre esse continente que é um continente tão próximo dos nossos corações, tão próximo do Brasil pela tradição, pela cultura e tão distante na mídia. Você estava falando sobre a República Centro-Africana, foi o último país que, enfim, explique para a gente isso. Foi o último país que o Brasil estabeleceu relações diplomáticas, então, tem essa peculiaridade, embora desde 1983 já se discutisse lá no Itamaraty a definição do estabelecimento de uma relação diplomática direta, a coisa foi se enrolando, foi sendo adiada, adiada e, finalmente, vai acontecer apenas em 2010. E, agora, nesse momento, a República Centro-Africana vive esse momento terrível da guerra civil. E os habitantes, é um país que tem uma densidade demográfica muito baixa, menos de 5 milhões de habitantes. A capital tem aproximadamente 600 mil habitantes. Quase 70% do país vive abaixo da linha de pobreza. É um país repleto de miséria que precisa de ajuda internacional. O Brasil tem até um plano que envolve a República Centro-Africana, uma cooperação no campo da agricultura para o cultivo do algodão, mas a coisa ainda não fluiu, não avançou. O Brasil tem aí a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Água Pecuária, ou seja, inclusive, é um nosso cartão, uma nossa chave para entrar numa política de boa vizinhança com os países africanos, mas nós temos também aí os países de língua portuguesa, inclusive potências petrolíferas como Angola. Por favor, fale um pouco para a gente, um pouco desses países de língua portuguesa na África. O continente africano tem cinco países de língua oficial portuguesa. Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau. O Brasil mantém relações com esses países desde a época das suas independências. O nosso relacionamento com esse país foi se estreitando ao longo do tempo, até a criação em 1996 da comunidade dos países de língua portuguesa, que reforçou ainda mais os laços com esse país, que se reforçam a cada ano, por exemplo, com a chegada no Brasil de novos estudantes dos países africanos de língua portuguesa. Aqui na Universidade Brasília, na verdade, em todas, praticamente todas as universidades brasileiras, nós temos jovens africanos estudando. Inclusive no Instituto de Relações Internacionais? Inclusive no nosso Instituto. Nós temos essa presença contínua, permanente, que alimenta um intercâmbio muito frutífero para os dois lados, porque a vida desses jovens, a passagem por eles aqui no Brasil é algo que eles não vão esquecer nunca mais. E o convívio deles, a interação deles com o Brasil, com os brasileiros também, é claro que ajuda a aproximar esses dois continentes. Professor, dando um salto da África para o Brasil, já que o senhor é um estudioso também da questão do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, no período da ditadura e o senhor trabalhou em muitos arquivos históricos, inclusive do CIEX, o senhor podia falar para a gente sobre a sua pesquisa, como ela foi feita e quais foram os resultados dessa pesquisa? Sim, a descoberta do CIEX, que era o chamado Centro de Informações do Exterior, aconteceu mais ou menos por acaso, justamente quando eu estava pesquisando a África. Como historiador, eu frequentei durante muito tempo o arquivo histórico do Itamaraty e me deparei com uma série de documentos que, a princípio, me chamaram a atenção, mas que eu não entendi exatamente o significado daqueles documentos. Existe lá o emblema CIEX e eram informes, informes, informações do exterior. Informes, 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 mais de 8 mil informes foram produzidos por esse CIEX. Quando eu fui pesquisar um pouco mais a fundo, eu vi que a historiografia não contemplava o CIEX, não era uma coisa assim nova, era algo que não tinha sido ainda, não tinha ainda entrado para a história do país. Investiga daqui, investiga dali, eu fui descobrindo devagarzinho as raízes e as funções desse centro. Ele foi criado em 1966, em plena ditadura militar, foi criado em uma associação entre o Itamaraty e o antigo Serviço Nacional de Informações e o objetivo principal do centro era monitorar os exilados brasileiros que viviam no exterior, principalmente nos países vizinhos. Em 1966, era o caso monitorar, ou seja, a ditadura monitorando os brasileiros que estavam no exterior. Europa e outros países vizinhos, enfim. No começo, nos países vizinhos, porque o centro nervoso era o Uruguai. Foi para o Uruguai que o Brizola se asilou, o Jango se asilou e com eles um secto, um grupo de seguidores, a proximidade geográfica, a tradição da fronteira. Muita gente atravessou a fronteira do Uruguai e se estabeleceu em Montevideo e outras cidades uruguaias. E o Itamaraty, que já operava lá, mas sem uma estrutura formal, desde os anos 50, isso também fica claro na documentação, eles produziam informações sobre o chamado comunismo internacional. Quando vem a ditadura, a coisa muda de figura e quando os exilados vão para o Uruguai, aí há institucionalização da espionagem com a criação do Centro de Informações Exterior. O senhor chega até a Operação Condor? Passa a Operação Condor e vai até, creia-me, a abertura. Até o governo Sarney passou a ser investigado pelo próprio CIEC, quando o governo, o próprio Tamaraty resolve extinguir o CIEC e o SNI também já estava em vias de reestruturação. Mas então o centro durou de 1966 até 1986. Até 1986. Ou seja, em pleno processo de democratização. Na democratização, estavam lá os espiões atuando no próprio Ministério das Relações Exteriores. E o curioso é que uma parte importante era formada por diplomatas. É claro que nós não podemos dizer que o Itamaraty inteiro estava comprometido com a ditadura, mas uma parte deles, sim, estava comprometida. Isso quebra o mito de que o Itamaraty teria passado incólume pela ditadura. Não é bem verdade, né? Eram diplomatas que dirigiam o Centro de Informações Exterior, respondiam aos seus superiores hierárquicos no Ministério e também diretamente ao SNI. O senhor tem escrito bastante, já escreveu sobre essa sua pesquisa, de grande importância histórica, porque mostra um capítulo muito pouco falado. Onde está, em que livro que o nosso telespectador pode encontrar essa história da participação do Itamaraty na ditadura brasileira? É, na verdade, eu publiquei um artigo, alguns artigos de opinião, e o livro está no pré-lo. O livro deve sair, deve não, sairá certamente esse ano, que é justamente um estudo geral sobre a atuação do Centro de Informações Exterior. Porque ele tem uma longa trajetória. Começa aqui no Cone Sul, onde existiam exilados brasileiros, em quantidade razoável o centro se estabelecia. Então, nós tivemos atuação do centro no Uruguai, depois o centro atuou com muita intensidade no Chile, durante a época do Salvador Helena, depois na Argentina e, por último, em Portugal. Existiam informes também provenientes de várias outras embaixadas, mas não numa estrutura do centro. Alguns embaixadores, alguns diplomatas... Então, vamos só repetir o núcleo forte desse centro de informação da ditadura, era Uruguai, Chile, Argentina e Portugal. Portugal depois, depois da Revolução dos Cravos. Porque o centro seguia o caminho contrário. Onde existia a democracia, lá estava o centro. Quando, por exemplo, no Paraguai não teve necessidade nenhuma do centro, porque já era uma ditadura desde 1954, na Bolívia já era uma ditadura também, desde 1964. Quando houve o golpe no Chile, cessou a atividade, porque não tinha sentido. A mesma coisa aconteceu no Uruguai, que foi no mesmo ano, em 1973. Aí depois ele passou a operar na Argentina, até a ditadura em 1976, e em Portugal, quando aconteceu a Revolução dos Cravos e parte dos exilados brasileiros migrou para Portugal. Então, era uma atividade de perseguição, de monitoramento, de deduragem, que trazia consequências. Isso é importante. Muito obrigado por mostrar esse capítulo, um capítulo trágico da nossa história, um capítulo pouco estudado. E no próximo bloco nós vamos continuar ainda falando sobre o CIEX e das suas experiências nas universidades onde o senhor foi professor, a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal do Mato Grosso.